Bom dia, gente! Bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro, sexta-feira, com gostinho de mudança. Pra muita gente é a última sexta-feira útil do ano e a gente tá aqui, né? Pra muita gente é o último dia útil, perdão, do ano. E a gente tá aqui juntinho de você, sempre agradecendo por mais um ano de companheirismo, de parceria aqui nas telinhas da TV Mar, tá bem? E olha, a gente sempre aqui trazendo pra vocês as principais informações do dia pra que você possa seguir sempre muito bem informado. E vamos então conferindo os principais destaques da Gazeta de Alagoas. A gente abre aqui, abre também aí na tua tela. Olha, a Câmara de Maceió anuncia concurso público com salário de até 37.431 reais. Olha, pra quem estava aguardando, né? A gente vai virando o ano e vem assim virando o ano com boas informações e com boas notícias. Concurseiros de plantão já se preparam então, porque tem concurso público para a Câmara Municipal aqui de Maceió. Tem mais informação aqui também para maceioenses e turistas. Essa aqui, viu? Olha, o IMA, o Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas, leva educação ambiental a piscinas naturais da Pajussara. É muito importante essa ação, né? A gente sabe que aumenta muito o número de turistas e aumenta também muito a frequência, né? De pessoas em nossas piscinas naturais. É importante garantir que esse pedacinho do paraíso aqui dentro da nossa capital continue preservado, viu? O orçamento de Maceió vai à votação hoje na Câmara. A Haddad anuncia medidas para elevar a arrecadação. Mais de 2.200 agentes vão atuar no Revenhon aqui em Alagoas. Tem mais destaque também? Vamos subir na página aí para a gente conferir. Vendas no comércio de Alagoas crescem o dobro da média nacional em 2023, diz IBGE. E a gente vê aí, né, as fotos, muita gente ainda nessa vibe, né, gente, de compras de final do ano, né? História de zumbi e jogo mostra líder quilombola aos jovens com mapas inspirados na Serra da Barriga. E comércio Varejista de Alagoas registra um crescimento de 3,2 nas vendas, garantindo o sétimo lugar no ranking nacional. Coisa boa, né? Com esses destaques a gente vai abrindo então o TV Mar News de hoje e vai trazendo informações para você que está nos assistindo e que deve aí estar na sua programação de passar o Revenhon na orla aqui da nossa capital. A gente sabe que essa tradicional queima de fogos que acontece aqui na nossa orla faz com que o trânsito ali na orla e também no entorno acabe mudando. E aí a gente traz para vocês essas informações para que você já se programe e saiba então quais são as ruas que você vai então poder circular. Vamos acompanhar agora. Marceó se preparou para a chegada de um novo ano. Está bela desde o Natal, antes mesmo do Natal e agora com esse sol que voltou quente, maravilhoso, as nossas belas praias, a rede hoteleira aí feliz da vida com a superlotação, tudo pronto para a virada do ano de 2024. E a gente fala sobre o trabalho da Prefeitura Municipal de Maceió, não apenas na decoração que caprichou e muito, mas também na segurança. E a gente vai falar sobre toda a estrutura aqui, principalmente das atividades, as ações do DMTT, Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. O Wanderson Freitas está aqui conosco, coordenador técnico de trânsito do DMTT, e nos fala sobre toda a estrutura já montada para dar tranquilidade e os momentos de isolamento dessa área que é sagrada para a chegada de um ano novo. Exatamente, é uma área sagrada, toda a população de Maceió procura a orla para ver a queima de fogos, para confraternizar com a família, os turistas, então é uma área bem movimentada, já está movimentada todo mês de dezembro, ela está sendo bem movimentada. E o DMTT, como todo ano faz, muito preocupado, vai bloquear esse trecho aqui, principalmente entre o início da Silvio Carlos Viana, aqui nessa rua aberta, onde a população já conhece que aos domingos é fechada, até a Avenida Deputados Elages. Então é um trecho bem extenso, que vai comportar aí o pessoal que vai vir para cá, ver a queima de fogos e brincar, se divertir. Quais os locais, estrategicamente, principalmente nessa área e na parte alta da cidade? E ainda o contingente desse pessoal efetivo que já está a postos para dar tranquilidade total nas festas do Réveillon em Maceió? Olha, aqui na orla de Maceió, nós temos em torno de 25 bloqueios, entre a Silvio Carlos Viana e Deputados Elages, 12 delas estarão com a presença ostensiva das equipes do DMTT, e as outras vias com bloqueios, com cone, com gradiz, tudo isso para a gente trazer maior segurança, para a gente não ter intervenção do veículo junto ao pedestre. Estaremos aí utilizando um efetivo em torno de 55 pessoas envolvidas, entre agentes e fiscais de transporte. No Benedito também vai ter uma área lá reservada, que é na Praça Padre Cícero, a gente tem o fechamento da Rua Jussara, que é aquela rua ao lado do terminal, é um fechamento tranquilo, uma área também muito extensa, tem uma praça enorme que vai comportar o público do Benedito Bentes. A partir de que horas teremos aí a interdição dessa área aqui, e a liberação também, de que horas está prevista? O fechamento da via já começa às 8 da manhã, porque domingo é um dia que tradicionalmente a gente já fecha essa rua aqui na Silvio Carlos Viana, já funciona a rua aberta à população, aos pedestres. E no lado oposto, na Deputados Elages, a gente vai começar de forma progressiva, iniciando às 14 horas, e ao longo do dia a gente vai fechando as outras ruas, até que às 19 horas a gente tenha o fechamento completo de todas as ruas, não deixando mais entrar nenhum tipo de veículo. Vamos orientar os moradores desses edifícios nessas áreas interditadas? Esse pensamento de fechar totalmente às 19 horas, foi pensando também nos moradores daquela região. Acontecia sempre da gente fechar às 18 horas, às 16 horas e muito fluxo de moradores. Então, estendendo um pouquinho esse bloqueio, esse horário de bloqueio, a gente vai dar condição para que os moradores da região consigam adentrar nos seus prédios. Agora, caso aconteça do ingresso à sua residência a partir de um certo horário, por exemplo, às 11 horas de noite, às 23 horas, vai estar um movimento muito intenso. Então, a gente pede para que chegue um pouquinho mais cedo, para que a gente não tenha intervenção aí do veículo, do pedestre, para não acontecer nenhum acidente e ficar sem uma festa bonita. Chega cedo para encontrar estacionamento, também é uma preocupação que deve passar pelos que querem vir para essa festa aqui do Réveillon, principalmente na entrada do Novo, em Ponta Verde, Paiussara, Jatil, que é adjacência. Tem sugestões aí para estacionamento? Perfeito. A gente tem um movimento grande aqui na região. O estacionamento já é escasso. E a gente pede que as pessoas venham um pouquinho mais cedo, procurem um local adequado para estacionar o seu veículo, locais que são permitidos, evitando o estacionamento em portas de garagem, em praças, em calçadas. Aquele que não quer ter esse problema ou essa dificuldade em arrumar uma vaga, venha de táxi, venha de Uber, venha de transporte público, vai ter reforço na linha de ônibus. Então, evita ao máximo, chegar tarde e se vir de carro, não estacionar em locais proibidos. Com as imagens do Flávio Santos aqui de Ponta Verde, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Mello, no canal 525 Net. Claro. Ficam já aí as dicas para vocês, né, gente? Olha, tem ordenamento no trânsito ali da orla e tem ordenamento também no calçadão e na areia da nossa praia durante a virada de ano, viu? Ah, se você de repente já estava pensando em descer com a turma, levar uma tenda para montar na praia e aproveitar, né, como se fosse uma festinha privativa, fique sabendo que não pode. Além disso, a Prefeitura de Maceió também vai ficar atento ao ordenamento dos ambulantes. E quem traz para a gente todos esses detalhes é Fernando Palmeira. E a Prefeitura Municipal de Maceió caprichou nas festas de Natal e o Réveillon, que está aí tudo pronto. E aqui a orla de Maceió repleta a hotelaria com a alta temporada, chegou firme e forte, superando as expectativas de ocupação hoteleira. E a Prefeitura de Maceió também quer tudo ordenado, organizado para que você se sinta bem. Você, visitante, nós, marcelenses e alagoanos, nos sintamos bem em todo esse ambiente sagrado da praia de Pajussara, Ponta Verde, Jatiuca, a orla marítima de nossa capital. E os camelôs já estão sabendo de todas as recomendações e orientações da Prefeitura Municipal de Maceió. Esse ano de 2023, final de ano chegou e as comemorações para o Réveillon está aí tudo pronto. E pensando nisso, a Secretaria Municipal de Segurança, a Cidadã, está orientando a população e os ambulantes sobre algumas regras que precisam ser rigorosamente seguidas à utilização desse espaço público tão importante nesse momento. Para os ambulantes é proibido comercializar bebida em garrafas de vidro, alimentos com espeto de madeira. Os comerciantes também devem deixar o espaço limpo, organizado, para receber mais a população. Vias públicas, as calçadas, tudo aí livre e tendo a participação da SMTT. Tem sim condições de aluguéis de mesas, cadeiras para a população que vem participar a partir das 16 horas do dia 31. O titular da Secretaria Municipal de Segurança, cidadão Eduardo Marinho, reforço que os agentes de fiscalização estarão realizando um trabalho de ordenamento dos ambulantes. E os agentes estão todos prontos, preparados para tirar qualquer ambulante que esteja indo além daquilo que é permitido. Para a população, esta faixa aqui de areia de toda a Ola de Maceió está reservada para o Réveillon. E será permitido, aí para o local, que tragam cadeiras, mesas, caixas térmicas, entre outros objetos, que podem ser importantes para o conforto daqueles que virão. E será proibida a instalação aí de tendas ou cercas que venham diminuir o espaço que é importante para os nossos visitantes e para a família marcelense, que com certeza está já toda programada para viver momentos inesquecíveis nesse Réveillon que já está aí para você curtir. Aqui da Pajussara, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Ardão de Mello, no canal 525.net. Claro, feliz 2024! Pois é, né, gente? É o ordenamento necessário para que a festa possa acontecer de boa para todo mundo. Olha, inclusive os ambulantes têm horário certo para comercializarem seus produtos ali na Orla até o dia 31, viu? Então, se você quer ir à praia, aproveita, vai à praia, vai pegar aquele solzinho mais cedo, sabendo que tem hora para voltar, tá certo? E olha só, agora a gente precisa falar sobre Mega da Virada também, né? Quando a gente fala sobre Réveillon, a gente fala sobre Ano Novo, muita gente aí já fazendo as suas apostas para tentar chegar em 2024 milionário, quem sabe, né? Pois é, e Fernando Palmeira, inclusive, conversou com o superintendente da Caixa Econômica aqui em Alagoas e traz para a gente mais detalhes a respeito da Mega da Virada. Vamos acompanhar. Tudo pronto para a Mega da Virada. A nossa equipe já deu uma passeada aí pelas casas lotéricas. Tem muita gente fazendo a fezinha, mesmo de última hora, mas tem que sim fazer essa fezinha, porque o prêmio é gigantesco, mais de meio bilhão, mais de meio milhão de reais. Então, é importante que todo mundo fique, é mais de meio bilhão, né? Mais de meio bilhão, são 570 milhões em média, ou podendo chegar ainda mais. Então, vale a pena sim, e fique atento porque nós estamos aqui com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Alagoas, Marcelo Alves, é o Marcelo da Caixa. Esse cara dá sorte, hein? E aí, todo mundo na expectativa, quem é que não fez a fezinha? Você também já fez isso, não é, Marcelo? E já fez minha fezinha, o maior prêmio já pago, a estimativa de 570 milhões de reais. A Caixa, que já realizou, através das loterias, tantos sonhos, vai realizar mais esse sonho. Porque é importante salientar que o prêmio não acumula, ou seja, se não houver acertadores para as seis dezenas, a Caixa vai contemplar aqueles que sortearam e acertaram as cinco dezenas. Ou seja, alguém com certeza vai passar a Mega da Virada, a Virada de Ano, muito feliz. Você que é do ramo, quem tem de dinheiro sabe muito bem como fazer, mas tem gente aí que, se brincar, fica atordoado e não sabe. Mas a Caixa tem dicas, dentre elas, uma que você traz aí como surpresa, a gente passa em primeiríssima mão as condições que a Caixa tem para quem levar esse prêmio fantástico. Olha que informação importante. Aquele acertador, ele fica tranquilo, ele tem até 90 dias para comparecer a uma agência da Caixa e receber seu dinheiro. Se ele quiser pegar o dinheiro, os 570 milhões, e colocar só na poupança, ele vai ter um rendimento mensal de 3 milhões e 400 mil por mês com a tranquilidade da poupança da Caixa. Ou seja, dá para passar o ano bem feliz com esse recurso sossegado na conta. Esse sortudo, essas sortudas e sortudos aí, com certeza não vão saber mais o que é a palavra pobre. É verdade, vão ficar bem felizes, assim como os demais e milhares que a Caixa já realizou vários e vários sonhos através das loterias. Por isso eu digo, procure uma loteria da Caixa para fazer sua aposta, procure o portal Loterias Caixa, ou aquele cliente Caixa, procure o Internet Bank, faça sua aposta, acredita e venha. Essa mega cena da virada com certeza está batendo recordes, não apenas de prêmio que é muito importante, mas também de apostas, não? Sim, com certeza também, de apostas, é realmente o maior prêmio já pago, a maior quantidade de apostas já feita, desde 2009, que a mega cena da virada realiza milhares de sonhos, e esse com certeza vai ser mais um ano histórico. Vez por outra, a Caixa fica aflita, chamando os ganhadores, olha, teve um ganhador, Lugatal, aqui do Brasil, não aparece para receber. Será que um prêmio desse o pessoal vai deixar para lá e só depois lembrar? Por isso que é importante guardar o seu bilhete, o seu bilhete feito na loteria, confira seus números e compareça com tranquilidade a uma agência da Caixa para receber seu dinheiro, investir seu recurso e ser feliz. Marcelo, todos nós aqui da TV Mar, a organização Arnonimério, estamos desejando boa sorte, um ano novo também de muito progresso, muita paz, e que não falte dinheiro para todos nós. E a mensagem da Caixa para um ano novo de muita felicidade, muita sorte e muito dinheiro para todos. Primeiro, desejar a todos um feliz ano novo, acreditem na sorte, façam sua aposta na mega da virada, acredita e venham. Feliz ano novo a todos, obrigado pela parceria. Basta ter fé para ter a sorte, porque sem jogar aí é impossível. Mas com certeza essa corrida, as lotéricas é de suma importância, se você não fez sua fazia ou já fez, é bom até repetir, tentar de novo, ir lá de novo. E boa sorte para você e para todos nós, aqui da Caixa Econômica Federal, com as imagens do Flávio Santos. Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnonimério, no canal 525.net. Claro. Pois é, né, gente? Faz aquela fezinha, já garantia minha, viu? E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês. É já, já. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês.